As cataratas é a cereja do bolo de toda uma natureza que tem em Foz do Iguaçu. Quando elas estão aqui é sorriso na orelha, é nossa, que lindo. A gente está aqui no rio Iguaçu, as cataratas estão aqui subindo 14 quilômetros. Ele vem fazendo as curvas e o rio vai acalmando. Essa parte do rio, conhecido como Remanso Grande, é um lugar bem tranquilo, a remada é bem leve, a pessoa pode ir observando, vai tirando fotos, é contemplativo. Os equipamentos que a gente usa aqui, os caiaques e as pranchas, são todas pranchas bem estáveis, né? Então qualquer um pode fazer, quem nunca remou, quem já é experiente. Depois quando a gente pega a trilha e chega na Toca do Urubu, é um lugar muito bonito, é um canyon que tem uma rocha grande, outras pessoas praticam rapel, escalada, que é um lugar lindo e a pessoa toma um banho de cachoeira, daí a galera explode de alegria, de emoção.